Eu não conheço outro nome Eita Deus maravilhoso Queridos amados, a paz do Senhor Jesus Bom dia, povo de Deus Bom dia, minha Bretinha Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, família Pão David Nós estamos hoje com presente Camisa presente da irmã Meire, irmã Rosimeire Lá de navegantes Fala nisso Ah, porque eu não posso olhar agora Quero mandar um abraço muito carinhoso para a mamãe dela Que mora lá em navegantes Que acompanha o ministério do pastor Chico Chagas Ela é da igreja Deus e Amor Mas gosta muito do culto no lar Da oração da manhã Quero mandar um abraço para a irmã Meire Para a irmã Cláudia É a qual é a minha irmã Cláudia? Tem não, não precisa Irmã Cláudia está morando agora nos Estados Unidos E na última caravana Ela foi conosco para Israel Irmã Cláudia Beijo no coração Deus lhe abençoe Pai do Senhor, minha amada Foi um prazer conhecer a Meire A Meire, ela foi no aeroporto de navegante Oi, sim Conheceu o pastor Chico Chagas Ele ficou um bom pedaço lá conosco, né? Glória a Deus Deus lhe abençoe, Meire Amados queridos, nós vamos falar hoje Sobre algo muito importante Que é falar sobre servir a Deus E você sabe o quanto é importante a gente falar sobre isso, queridos Mas antes eu quero convidar vocês Para estar conosco Em Salvador No próximo final de semana Em nome de Jesus Em nome de Jesus, no domingo Mercado bom preço Eu quero contar com vocês E quero deixar aqui também o telefone do pastor Antônio César Para você reservar a sua participação O pastor esteve falando com o pastor Chico Chagas ontem E dizendo, pastor Tem que alertar as pessoas Que são só 200 vagas E já tem 180 pessoas Para participar O telefone dele é 71, código de área 988185919 71, código de área 988185919 O telefone do pastor Antônio César Para você ligar e reservar A sua participação Para não acontecer de você chegar lá e não poder entrar Muito bem, queridos Nós vamos falar sobre servir a Deus Você sabe que isso é importante Você ter conhecimento do que isso representa Primeiro eu queria aqui, amor Fazer umas considerações A primeira consideração É que muitas pessoas acham Que servir a Deus É servir o pastor É verdade Faz para ajudar o pastor Não Servir a Deus É fazer para Deus Você pode ajudar o pastor Claro, vai ajudar ele No ministério dele Mas o seu servir É a Deus Porque o pastor Ele é o anjo da igreja Mas colocado por Jesus Cristo Então tudo aquilo Que você faz Para a igreja Você está fazendo Para Jesus Aleluia Ah, mas eu vou ajudar Sim, vai ajudar o pastor Mas não esqueça Não é a ele Que você está servindo Não é o pastor Você está servindo a Deus E tem recompensa grande do Senhor Para isso Hebreus capítulo 6 Versículo 10 A palavra diz Porque Deus não é injusto Para se esquecer do amor Que tens pela obra dele E com os seus santos Aleluia Está falando que Deus Não é injusto Para esquecer do seu amor Para que não lhe recompense Para que não derrame Da sua glória Sobre a sua vida E se vir a Deus E se vir a Deus É algo tão importante A gente ter conhecimento Porque trabalhar para Deus Deve ser visto Como um privilégio E não como uma obrigação Não é obrigação Deus não se alegra De pessoas Que não gostam De trabalhar Porque a preguiça Ou porque Não tem coragem Tanto a falta de coragem Como a preguiça São condenadas na Bíblia A verdade é que Trabalhar para Deus Não significa Que você não pode Ter um trabalho Ou emprego secular Mas significa Que em tudo Que você faz Seja qual for O seu trabalho Você deve Glorificar a Deus E amados Nós somos chamados Para ser sal E luz do mundo Ou seja Nós devemos ser Um exemplo No nosso local de trabalho Na nossa família Por onde passarmos Em tudo que fazemos Para Deus A nossa motivação Deve ser o amor Porque não somos Apenas servos de Deus Mas Jesus Cristo Nos chama De amigos E não apenas De seguidores E graças a Jesus Cristo Hoje nós temos O véu do templo Rasgado Para Nos encontrar com Deus Para termos de Deus A permissão De quando oramos Como estamos agora Aqui falando Deus está nos escutando É verdade Seria a Deus É a melhor forma Para provar o amor Por Deus Inclusive o pastor Henrique Jorge Me deu até esse livro De presente Ele esteve conosco Em Blumenau Esse livro Chama-se O véu rasgado E outros sermões De Charles Spurgeon Entrando no Santo dos Santos Um livro muito importante Que eu estou lendo Muito maravilhoso Quero até agradecer O amado pastor Meu amigo Meu companheiro de luta Pastora Sida Olha o que está escrito Na palavra de Deus Amados Preste atenção No poder dessa palavra Colossenses 3 Versículos 23 e 24 Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo Aqui está Nesse versículo de Colossenses 3 23 e 24 A explicação Por que algumas pessoas Fracassam na obra Porque elas estão na obra Achando que está servindo um homem Não Se você está na obra Com a certeza De que você está servindo a Deus Você com certeza Será muito bem sucedido Olha o que diz aqui Em 1 Tessalonicenses 4 11 e 12 Esforça-se Para ter uma vida tranquila Cuidar dos seus próprios negócios E trabalhar Com as próprias mãos Como nós o instruímos A fim de que andem Decentemente aos olhos Que são De fora E não dependam de ninguém Aqui o apóstolo Paulo Estava falando aos irmãos Lá de Tessalônica Para eles trabalharem Para não ficarem pendurados Nas pessoas Isso aqui é servir a Deus Eu tenho meu trabalho Eu estou na obra Mas eu tenho meu trabalho Mas eu tenho meu trabalho Porque tem muitas pessoas Que se encostam Numa igreja Querendo Apenas Água Pão E sombra Mas nada Não tem no íntimo No coração A vontade de se vir a Deus Não deseja se vir ao Senhor E causam até problemas Para os pastores Para a própria igreja Paulo disse Nós não devemos ser pesados A ninguém Olha 1 Coríntios 3,9 Pois nós somos Cooperadores de Deus Vocês são Lavoura de Deus E edifícios de Deus Glórias a Deus Cooperadores Nós somos chamados Para cooperar nesta seara Chamados para realizar Uma obra para o Senhor Olha Efésios 2,10 Porque somos Criação de Deus Realizado em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós A praticarmos Deus preparou essas obras Para nós praticarmos Está dizendo a palavra Ele nos manda fazer Cumprir essa palavra Mas Ele preparou para nós Ninguém está fazendo aqui Simplesmente porque Não, eu resolvi Não, às vezes você Se torna voluntário De uma obra Começa a desenvolver Um trabalho na sua igreja Ou tem um chamado Para pastorear Você pensa que é você Que tomou essa decisão Mas não é Foi Deus que tomou Deus tomou a decisão E colocou você na obra Mateus 28,19 Portanto vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Você vê que aqui Jesus estava falando Aqui em Mateus 28 Para fazermos discípulos Em todas as nações Levantar pessoas Para fazer a obra Muita gente fica discriminando Esse ou aquele Esse pode Aquele não pode Aquela não pode Por isso Por isso Por aquilo Irmãos Deus mandou levantar discípulos Se alguém tem alguma falha Quem é que não tem Se alguém tem algum problema É o Espírito Santo Que vai lapidar Que vai preparar Que vai deixar aquela pessoa Capaz de realizar a obra de Deus Não é nós E quando estivermos diante dele Vamos prestar conta De tudo o que fizermos Aleluia Ninguém vai passar batido Ninguém vai passar batido Ninguém vai ficar Sem prestar conta com Deus Porque Ele é o justo juiz Em Tiago capítulo 1 Versículo 22 Veja o que está escrito Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintem Enganando vocês mesmos A palavra está dizendo Pratique a palavra de Deus Praticar é faça O que a palavra está te ensinando Não seja apenas ouvinte Aquele que escuta E não pratica E engana ele mesmo Ele está dizendo Aquele que acha que é crente Mas não é Por quê? Porque não pratica a palavra Aleluia É isso que Tiago Esse Tiago aqui Não é irmão de João Esse Tiago é irmão de Jesus Cristo Filho de Maria e de José Olha aqui 2 Timóteo 2,15 Procure-se apresentar-se A Deus aprovado Como obreiro Que não tem com o que Se envergonhar E que maneja corretamente A palavra da verdade Aqui uma exortação Dizendo você quer servir a Deus Então procure Ser um obreiro aprovado O que é um obreiro aprovado É aquele que passou Na análise de Deus E Deus disse Está aprovado Esse é dos meus Nós não somos justificados Pelas nossas atitudes Mas pelo sangue de Jesus Mas é exatamente O sangue de Jesus Que nos purifica E o Espírito Santo Que trabalha em nós Para nos dar uma nova vida Gálatas 2,16 Sabemos que ninguém É justificado Pela prática da lei Mas mediante a fé Em Jesus Cristo Assim Nós também Cremos em Cristo Jesus Para sermos justificados Pela fé em Cristo E não pela prática da lei Porque pela prática da lei Ninguém será Justificado Paulo estava Chamando a atenção Porque os Gálatas Em alguns momentos Queriam voltar à lei E ele estava dizendo Na lei Vocês não serão justificados Porque se vocês Viverem debaixo da lei Todos vocês Vão se encontrar Em pecados Em condenações E infelizes Ele estava dizendo Fique aqui Na graça A graça O favor imerecido Nós não merecemos Mas Deus nos deu Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Das nossas vidas Era isso que o apóstolo Estava dizendo Olha o que diz aqui Segunda Coríntios 9 e 8 E Deus é poderoso Para fazer Que toda a graça Lhe seja acrescentada O glória Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem Toda boa hora Glórias a Deus A graça de Deus Aleluia É algo tremendo Irmãos É aquilo que eu não mereço Que você não merece Mas Deus nos deu Por que? Por amor Por amar os seus filhos Suas filhas Estendeu a sua mão santa E trouxe para nós Exatamente isso E nós queremos orar Aleluia E nesta oração Nós vamos falar com Deus E dizer para o nosso Deus Maravilhoso Nosso Deus Santo O quanto nós o amamos Vamos dizer para Deus Pai Obrigada Jesus Paizinho querido Deus amado Deus maravilhoso Aleluia Pai nós agradecemos Deus Obrigado Senhor Agradecemos Pai Porque o Senhor tem chamado Sim meu Deus Os fracos Para confundir os fortes Deus a tua palavra diz Que o Senhor usa As coisas loucas Deste mundo Para confundir As que se acham sábias Ah Deus É verdade Obrigado Senhor Quem aplaudiria Davi Moisés José Aleluia Quem chamaria o agricultor Isaías Das montanhas de Gileade Para enfrentar um rei Ninguém Senhor Aleluia Quem faria que o nosso maior herói Nosso Salvador Não teria berço de ouro Mas seria colocado Uma manjedoura E no seu final Numa cruz É Deus Essa maneira exagerada Do Senhor ser Essa declaração de amor Tão exagerada Que o Senhor fez Através de Jesus Cristo Sim Move os nossos corações Pai Em gratidão Pai nós queremos agradecer Pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor Que é maravilhoso Agradecer Pai querido Deus amado Porque o Senhor tem dado Aos teus filhos e filhas Pai A Deus o Senhor tem dado Dado vitória Nos ajudado a vencer As intempéries da vida Senhor Colocado a tua mão poderosa Diante de nós Para nos erguer Nos momentos em que caímos Podemos sentir a tua mão forte E a tua voz calma E a tua voz calma dizendo Todos que estão conosco agora Abençoe os dizimistas Ofertantes Teus filhos e filhas Que fazem esta obra Crescer Senhor Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Os que oram E pedem oportunidade Para ajudar também Amém Estende a tua mão santa Pai E abençoa poderosamente Meu Deus O nome santo Do teu filho amado Jesus Cristo Amém papai Amém Amém papai Muito bem amados Beijo no coração Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Nos encontramos daqui a pouquinho No culto do lar Vai ser bênção de Deus Para a sua vida Para a minha vida Para a vida de todos nós Vamos estar Olha as ovelhinhas Que veio lá Olha aqui De Blumenau Está só a branquinha Cadê a pretinha A pretinha está ali Viu Estou dando tira Vem essa branquinha Vem a pretinha Veio lá de Blumenau Santa Catarina Vem outras ovelhinhas Vamos mostrar no culto do lar Mostrar tudo para vocês Tá bom A pretinha Quem deu para você Foi Com o ex-morador de rua Isso Uma bênção de Deus Ele né Nós queremos abraçar Todos com muito carinho Pedir a você Que se inscreva Aqui no canal Pedir a você Que dê o seu like Compartilhe Ajuda essa obra A crescer Irmãos Nós somos felizes Com vocês E queremos deixar Nosso abraço Carinhoso A Blumenau Santa Catarina Todos os irmãos Da Pão da Vida Onde tiver um Pão da Vida Onde tiver um Pão da Vida A distância Em nome de Jesus Deus os abençoe Em nome de Jesus E breve Salvador Sábado Em nome de Jesus Sábado Salvador Sábado nós vamos Domingo Às nove da manhã Vamos estar junto Com o pastor Antônio César e a pastora Logo depois O pastor Chico Chagas E a pastora Ângela Com o culto No seu lar Fiquem na paz Tenham um bom dia Deus abençoe você E toda a sua família Obrigado É tempo de vencer Espírito Santo É tempo de vencer E aí É tempo de vencer